Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje abrindo caixas da semana 38, a segunda semana da vitrine 10. Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom gente, então vamos lá, tá? Minha caixa chegou hoje, quarta-feira, hoje de manhã e eu já vim correndo como sempre, arrumar aqui as coisas pra vocês, pra gravar pra gravar pra vocês, tá? Hoje tá bem friozinho, gente, aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe que aqui em São Paulo é tudo doido, né? Hoje tava um calor de rachar o coco, do nada o tempo mudou, começou a chover, começou a garoar, começou a ficar frio, enfim, e hoje tá bem frio, tá bom? Então são praticamente umas nove e pouquinho, quase dez horas da manhã, vim gravar aqui pra vocês, tá? Essa semana foi um pedido bem legal também, apareceram algumas coisas na oferta da hora, porém na semana 39 tem muita coisa legal na oferta da hora também, se você não me acompanha lá nas minhas redes sociais, tá? No meu Instagram também principalmente, meu Instagram vai estar passando aqui, porque tudo de novidades também que aparece na oferta da hora, eu sempre posto lá pra vocês, tá? Meu Instagram está passando aqui, se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, caiu aqui de paraquedas, não conheci o canal, tá gostando do conteúdo? Aproveita já, se inscreve aqui embaixo no canal, nesse nome inscreva-se, não precisa pagar absolutamente nada, tá? Também já vai deixando um like pra fortalecer aqui, pra que outras pessoas também possam vir conhecer o canal, se gostar, se inscrever também. E ao final do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Todos os links, gente, estarão aqui no box de informações, o meu link direto pro meu WhatsApp, se você tiver vontade de montar caixinha, quer participar do meu grupo de vendas, tá? Lembrando que no meu grupo de vendas eu não adiciono quem é consultor, tá bom? Meu grupo de venda é realmente pra quem tem interesse em comprar, então se você tiver interesse em comprar, eu sempre tô postando as ofertas da hora lá, postando na vitrine, postando o que eu tenho de pronto, entrega. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, é meu site daqui algumas semaninhas vai tá ativo novamente, tá? Pra quem não sabe, quem é novo por aqui, eu tenho uma loja online, porém, desde abril ela tá desativada porque eu fiz a minha caixa premiada e acabei que tive que desativar pra pegar algumas peças e acabei que não voltei, né? Até porque não é uma coisa simples, gente. Então, é bem trabalhosinho. Então, desde ontem que eu tô mexendo, desde antes de ontem eu tô mexendo na minha lojinha lá, arrumando bonitinho. Então, em breve, quando ela estiver ativa novamente, eu falo pra vocês, tá? Então, sem mais falação, sem mais conversinha, bora lá pro vídeo porque é isso que interessa. Se eu tiver com a vozinha um pouco ruim, gente, porque eu não tô muito boa com essa mudança de tempo toda hora, eu tô espirrando bastante. Enfim, aquelas coisinhas, né? Nada demais, tá? Graças a Deus, tá tudo bem. Mas sempre essa semaninha, essas mudanças de tempo aí me pegou um pouquinho, tá? Então, bora lá, sem muita falação, bora lá mostrar pra vocês o que eu pedi essa semana, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês essas pecinhas aqui que estavam na oferta da hora. Eu tive venda de uma tigelinha Premier. Essa tigelinha Premier, ela já veio no nosso PDA. Ela não é de policarbonato, tá? Ela é material normal da tapoé. Olha só, ela é de 500, eu acho que é 550ml ou 500ml, tá? Mas ela não é de policarbonato, ela estava na nossa oferta da hora. Uma pecinha ótima pra você guardar algum restinho de comida se você quiser. Não vai ao micro-ondas e nem ao freezer, tá? Uma peça apenas de geladeira, servir alguma coisinha ali em algum momento, tá bom? Então, tava na oferta da hora essa tigelinha Premier aqui. Sempre quando você for fechar, você coloca a tampa, né? Sobre aqui a base e sempre vai aqui, ó, de encontro aqui, ó, com uma abinha, tá? E também tava na oferta da hora essa bandejinha também, que também já veio no PDA, tá? Inclusive, junto, né, com essa Premier, ela também não é de policarbonato, que é a Travessa Lotus. Essa daqui é o tamanho pequeno, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tem uma maior que essa, mas ela é assim, ó, opa, ela é assim, aqui brilhante, só aqui dentro fosco, tá? Tava na oferta da hora também e não é de policarbonato, tá bom? Aí eram essas duas pecinhas aqui que estavam na oferta da hora. Deixa eu colocar aqui dentro da minha caixa. É, também na oferta da hora apareceu esses potinhos aqui de 140ml da linha P&B de colorau. Eu não sei se os dois tá vendido, tá? Não tenho certeza, sempre depois dá uma olhadinha. Tudo que tem à venda, gente, que às vezes é muita gente, às vezes eu não lembro, mas tudo que tá à venda, sempre depois eu posto lá nos stories, lá no Instagram também, tá? Então, ó, o potinho de colorau da linha P&B, 140ml, foram dois. Na oferta da hora, deixa eu mostrar logo esse kitzinho aqui, apareceu esse kit que, inclusive, está na oferta da hora dessa semana 39, com um preço muito bom, que é um preço de R$99,90, tá? Então, na semana 38, era dois kits por consultor, que era esse kit aqui de freezer. Aí eu peguei dois, dois kitzinhos. Eu não sei se todos tá vendidos, mas eu acho que praticamente sim, tá? 99% é de certeza. Mas eu tenho, caso você tenha interesse, eu tenho na semana 39 disponível, tá? Olha só, nesse kit vinha duas, é, dois mini jeitorzinhos de 250ml, um na cor vermelhinha e um na cor roxa, como vocês podem ver, ele é de floquinhos, ó. Dá pra ver bonitinho aí. E eles são de 250ml, tá? São pequenininhos, baixinhos, mas dá pra você colocar, armazenar ali um filezinho de frango, um filezinho de peixe, um bifezinho, tudo bonitinho aqui dentro, tá? Como eu falei, tem floquinhos em neve, pecinhas quadradas, você sempre abre um cantinho de cada vez, tá? E olha só, linha freezer, tá? Então, pra você organizar aí seu freezer muito bonitinho, né? E pra fechar também um cantinho sempre de cada vez, tá? Quando você for descongelar alguma coisa, tira, coloca um pouquinho ali na pia, ou então, é, joga, coloca debaixo da torneira, coloca aí uma peça de micro-ondas, se você quiser o descongelamento um pouco mais rápido, tá? Mas não tira direto do freezer e coloca no micro-ondas, porque essa peça não é de micro-ondas, tá? Você pode até fazer isso, assim, se você quiser, porque eu sei que tem gente que faz, mas não pode. E com o tempo, a sua pecinha de freezer, ela vai se alaciando, a tampa depois ela não vai fechar, tá? Então, assim, recomenda-se, pega uma peça de freezer, tira ali, pega uma de micro-ondas, coloca o que tem dentro da peça de freezer, dentro da peça de micro-ondas e leva ao micro-ondas, porque esse é o procedimento certo. Se você, com o tempo, ficar colocando essa peça aqui no micro-ondas, ela vai danificar, tá bom? Aí, a ocorrência não cobre, porque foi mau uso seu. Então, vinha duas de 250ml, vermelhinha e roxa, vinha duas de 400ml, que é o jeitoso normal, de 400ml não tem floquinhos, tá? Dois vermelhinhos. E vinha um jeitoso de 800ml nessa corzinha verde aqui, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Nessa corzinha verde aqui, tá? Então, era esse packzinho que estava na nossa, que continua como eu falei, né? Continua na oferta da hora aí. Então, quem quiser adquirir, só entrar em contato, que todas essas pecinhas aqui, ó, 99,90, tá? Dois mini de 250ml, um de 800ml, dois de 400ml, tá? Então, depois eu vou postar uma fotinha lá no Facebook, né? Porque como tá na oferta da hora, pra você vender aí pra suas clientes, elas querem ver às vezes, porque às vezes as pessoas, elas gostam de ver as cores reais, os tamanhos, né? Quando tem uma foto real, geralmente sempre a gente vende um pouco mais, tá? Na oferta da hora também, estava essa tupper caixa aqui de 2.4 litros, mulheres, ela já veio na nossa vitrine, olha só, 2.4 litros, tamanho bem grande, estava na oferta, eu tive venda de uma. Também na oferta estavam essas outras aqui, que é de 1.1 litro, lírio, né? É lírio? Exatamente, ó. Já veio em PDA também, tive venda de duas, olha só, com esses detalhezinhos aqui, ó, 1.1 litro. Então, estava na oferta da hora essas duas aqui, né? A das mulheres e a do lírio, essa daqui é de 2.4 litros, tá? Todas as duas estão vendidas. Também estava na oferta da hora, gente, esses kitzinhos aqui, eu peguei todos eles, que eu vou mostrar que tá disponível pra venda, tava um preço muito bom, tá? Então, quem tiver interesse, só entrar em contato, que era esse kit aqui, ó, de micro-ondas, era 2 pro consultor, eu peguei os dois, tá? Linha micro-onda, gente, é sempre bom você ter na sua casa um ou dois kits, tá? Porque sempre ali a gente precisa pra esquentar alguma coisa, pra fazer uma coisa, uma comidinha rápida no micro-ondas, porque nessa pecinha aqui você consegue fazer um arroz também, caso você não tenha micro-arroz, que é pra hora pra fazer o arroz, mas você consegue fazer um arroz aqui, você consegue cozinhar uma batata, um brócolis, enfim, dá pra fazer tudo isso nessa pecinha aqui, tá, gente? Uma beterraba ali também, e é bom que ela é essa cozinha aqui, então não vai manchar, tá? Essa daqui é a de 2 litros, Crystal Wave de 2 litros, como vocês podem ver, dá pra ter uma transparência, né? Sempre que for levar o micro-ondas, você tem que levantar a válvula, inclusive o meu joguinho de micro-ondas é igual esse daqui, dessa mesma cor, roxinho, né? Foi uma das primeiras peças que eu adquiri em 2016, quando eu comecei também a vender tapoé, né? Que foi esse, uma linha micro-ondas, que a minha é dessa corzinha aqui roxinha, aí essa é de 2 litros e essa daqui é de 1 litro. Eu falo que esse tamanho assim, pra quem come bem, esse tamanho aqui de marmeta de 1 litro é o tamanho ideal, tá? Alexandre é desse tamanho aqui que ele leva pro serviço dele, tá? Então, é maravilhoso, gente. Deixa eu abrir aqui a válvula, ó, tá vendo? Deixa eu abrir dentro pra vocês visualizarem. E dentro é todo brilhante, tá? Olha só, todo brilhante por dentro e texturizadinho por fora, tá bom? Então eu tenho dois kitzinhos, né? Duas de 1 litro e duas de 2 litros aí pra venda, pra quem se interessar, tá bom? Passo pelo mesmo valor. Essa semana eu passo pelo mesmo valor que estava na oferta da hora, tá bom? Opa, tá bem na oferta da hora? Tava esse kitzinho aqui de tigelinhas batedeiras, eu peguei apenas um. É a tigela batedeira de 1 litro e 2 litros nessa corzinha que minte com a tampinha na cor branca. Tigela batedeira é ótimo pra você empanar frango, empanar carne, bater bolo também, entendeu? Porque, como eu já falei outras vezes aqui, eu tenho até um vídeo, destaque lá no meu Instagram, eu fazendo um bolo, batendo um bolo na tigela batedeira, porém, a de 3.2 litros, porque era um pouquinho uma quantidade maior, mas se for uma quantidade maior, ou você faz na de 1 litro, ou você faz na de 2 litros, tá? Então ela é assim, ó, a tampinha branca, aqui é texturizado e nessa outra partezinha aqui é brilhante. Não vai ao freezer e nem ao micro-ondas, tá? Dentro é tudo brilhante também, não tem transparência essa peça. E aqui você coloca o que você quiser, quem quiser empanar alguma coisa, então ela também tem essas partezinhas aqui, ó, pra você pegar e chacoalhar, que daí vai misturando ali por completo, tá? Então, tenho esse kitzinho aqui disponível, 1 litro e 2 litros aqui da nossa tigela batedeira, tá bom? Estava na nossa oferta da hora. Aí tive a ver também que está lá no finalzinho da vitrine, de dois joguinhos aqui, ó, duo, que dá um preço muito bom. Você compra um e ganha o outro, que no caso você compra o de 800ml e ganha o de 240ml. Esse daqui, gente, isso é por 45,90 e você ganha a de 240ml, tá? Como vocês puderam ver, eles se encaixam um no outro aqui, fica dois em um. E esse é o de 800ml, é 800? Isso, 800ml. A tampinha é assim, tá? E aqui é o de 240ml, tá? Um pouquinho mais baixinho, mas cabe coisa aqui, granola, se você quiser colocar granola, colocar leite em pó aqui pra fazer um açaizinho também. Olha só, se você quiser guardar ali no... no seu armário, ali na sua dispensa, quiser colocar aqui, vai, algodão, quiser colocar aqui contonete, enfim, gente, então assim, vai dar criatividade, tá? Lembrando que as restrições são freezer, micro-ondas, né? Mas se você quiser usar ali no seu guarda-roupa, na sua dispensa ali pra guardar alguma coisa, não tem problema, né? Porque não vai tá danificando a sua peça, mas aí você usa conforme a sua necessidade aí. E aqui, ó, eles encaixam e fica assim, ó, muito bom, tá? Uma peça muito boa mesmo, eu tive venda de duas nessa semana, tive venda também de mais alguns escorredores, tá? Escorredor, funil, que é esse daqui, um, dois, três, quatro, cinco. Foram cinco. Eu já peguei um pra mim, tá? E eu vou falar pra vocês, eu já testei o meu, porém eu só fiz o teste com, até agora, só com suco de maracujá, tá? Olha só. E ele é assim, bora lá. O que que eu achei dele? Eu gostei demais do meu, gostei. Quando eu vi, assim, quando eu vi, né, que era lançamento que ia vir, eu achei que ia, e que eu ia, no caso, dispensar a minha peneira, né? Porque a minha peneira é aquela peneirinha normal, que você acha na loja de um real, no mercado, né? Aquelas peneirinhas que é bem, peneirinha mesmo, bem fininha. E eu pensei que ele conseguiria substituir a minha peneira, porque eu queria jogar a minha peneira fora. Mas não, tá? No caso, vamos lá. Como eu falei, eu só fiz suco, eu só testei ele no suco de maracujá. E o suco de maracujá, vocês sabem que tem semente. Quando você baixa no liquidificador, aquela semente, ela fica bem fininha, bem fininha mesmo, tipo, meio que esfarela toda. Então, fiz o suco de maracujá, passei aqui o meu suco de maracujá, porém, eu ainda tive que utilizar a peneira, porque ainda ficou semente dentro do suco depois de coado, tá? Eu não fiz o teste com suco de goiaba, de manga, no caso, goiaba também é semente, então eu tinha que fazer o teste. De manga não tem semente, mas tem aqueles pelinhos, né? Eu tinha que fazer o teste também. Então, no suco de maracujá, quando eu fiz o... eu fiz ali, né? Passei aqui o suco de maracujá, eu ainda tive que passar o suco de maracujá ainda em outra peneira, na minha peneira tradicional que eu uso, tá? Então, tapoé, por favor, se você ver esse vídeo, faça uma peneira tapoé. Uma peneira tapoé, mas com os furos bem mínimos mesmo, pra assim... pra... pra... no caso, com certeza outras pessoas também iriam gostar se eu tivesse uma peneira da tapoé, que não precisasse daquelas outras peneiras. Então, por favor, tapoé, faz uma peneira mesmo, uma peneira mesmo, pra gente comprar, porque eu tenho certeza que se fizer uma peneira mesmo, eu acho que vai vender também bastante, tá? Mas eu gostei bastante do funil, gostei até porque também ele tem os furinhos até aqui. Os outros escorredores que eu tenho da tapoé, eles são os furinhos na parte de baixo. Então, eu gostei dele por querer eles ser furinhos até em cima. Então, dá aí pra peneirar outras coisas. E quando eu fizer outros testes de outros... de outros sucos, eu venho aqui e falo pra vocês da mesma forma, tá? Que comigo não tem essa. Eu falo mesmo. Eu gostei, eu gostei. Porém, eu queria que tivesse peneirado tudo. Não vou mentir. Mas enfim, gente, é isso, tá? Mas eu achei muito linda. Eu achei, sim, que vale a pena você... Caso você não tenha nenhum outro escorredor da tapoé, vale a pena, sim, ter esse funil aqui. Até porque ele tá com preço muito bom, que é apenas R$25,90. Tem esse designzinho aqui, ó. Muito bonitinho. Como eu falei, tem o nomezinho tapoé aqui dentro. Ele encaixa, né, na tigela batedeira, em outras tigelas que você tiver aí. Até mesmo naquela jarra de... no caso, quando eu fiz o suco, eu fiz o suco naquela jarra de 1.4 litros. Então, cabe perfeitamente ali, bonitinho. Então, gostei bastante. Eu até falei no outro vídeo que parecia um pouco as meninas começaram a dar risada. Mas parece, gente, ó, bonitinho. Gostei bastante, tá? Então, funil essa semana foram esses. Tem mais pra semana que vem. Mas fica a minha dica ainda, gente. Fica a minha dica. Tapoé faz uma peneira, uma peneirinha. Bora lá. Continuando, tive venda de um mini... Esses estojinhos aqui, né? Esse aqui é o da Frozen. Olha só que lindo, gente. Muito bonito. A Frozen, a Ana aqui e o Olaf. Olha só que lindo. E cabe, assim, óculos pequenininho, tá? Cabe caneta, gente, mas tem que ver o tom da caneta. Porque se for aquelas canetas grandes, porque tem umas canetas que são bem grandonas, lápis que são grandes, não cabe aqui, tá? Mas ela é muito bonitinha. Aí eu tive venda de mais uma. Semana passada foi uma. E agora outra, né? Outra semana passada. Acho que foi da Bela, se eu não me engano. Eu acho que sim. Bora lá. Continuando, eu tive venda também de dois kitzinhos completos. Da linha infantil, que eu tô apaixonada. Eu já peguei o meu, né? Já peguei o meu. Esse final de semana... Acho que foi final de semana ou foi na segunda e eu usei. Coloquei bolinhos pras crianças, tá? Então, ó, big cake, mini. Aí eu tive venda de dois conjuntos completos e de um kit de pratinhos a mais. Dois copinhos e duas jarras, tá? Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os copinhos, eles são de... Eu acho que é 60 ml. Deixa eu só ver aqui. 60 ml. Aí tem na cozinha coral. Um tonzinho de... Ai, gente, eu não sei. Um rosinha, vermelho. E esses outros dois tonzinhos de verde aqui, tá? Mas é assim. Brilhante por dentro e texturizadinho por fora. Não sei se vai dar pra ver a texturização. Ó. Tô vendo que tem uma bordinha brilhante, tá? Então, os copos são assim, pequenininhos. A jarrinha, gente, que coisa mais linda. Traturadinha aqui embaixo e tal. São tudo mini, tá, gente? É pra criança. É mini. E como eu gosto, eu peguei, óbvio, né? As crianças gostaram. Do mesmo jeitinho da nossa jarra normal. Coisa mais linda. E aqui são os pratinhos. Os pratinhos, gente, são pequenininhos também. Não é prato grande. São pratinhos post, mas são pratinhos pequenos. São mini, tá? Dá, cabe aqui mais ou menos... Eu coloquei uma fatinha de bolo aqui. Inclusive, eu até postei lá no Instagram. Mas cabe aqui mais ou menos uns 4 a 5 pão de queijinhos. Tá? Ó. Muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. E são das mesmas cores dos pratinhos... Dos copinhos, né? Pra fazer o joguinho, ó. Todas as fotos que eu tirei semana passada, eu coloquei lá no grupo do Facebook pra vocês usarem, ó. São todas das mesmas coreszinhas aqui. Pra ficar igualzinho. Deixa eu colocar aqui no sacinho que eu posso. E a nossa mini queijo, que é a coisinha mais fofinha também, gente, ó. Muito bonitinha. Cabe queijo aqui dentro. Eu vi algumas fotinhas aí que as pessoas colocaram queijinhos. É do mesmo formato da nossa. Vem com uma alcinha. Dá pra você tirar. Olha só. Dá pra você tirar. Tem os dois lados pra bolinhos mais sequinhos. E aqui pra bolinhos com cobertura, com recheio. Tá vendo? Muito linda, gente. Muito linda mesmo. E dentro, né? Assim, tem a transparência. Eu achei a coisa mais linda, né? Tanto que eu peguei, né? Não consegui resistir. Não tem como resistir, gente. Há uns negocinhos bonitinhos desse. Eu gosto bastante de pecinhas pequenas. De pecinhas de linha infantil. Eu só não peguei mesmo os estojinhos. Eu acho que pra mim não tem necessidade, não. Tá? Mas achei muito lindo, gente. Muito lindo. Aproveita aqui o katezinho com a mini, a jarra, os copinhos e os pratinhos, gente. Tá? Por 135 e os quebradinhos, tá? Tá na vitrine. Mas se você quiser comprar só a mini cake ou só a jarra, só os copos ou só os pratos, todos eles também estão na promoção, tá? Então, não necessariamente você precisa comprar o kit. Você compra ali o que você quiser mais, tá? Bora lá, continuando. Apareceu na oferta da hora esse kitzinho aqui, ó. Das nossas Iluminas. Inclusive, tem peças na vitrine que estão na oferta. Dessas daqui eu achei muito lindo. Já tá vendido todas as peças aqui, tá? E a minha Ilumina Pudim, gente. Eu chamo Ilumina Pudim. Porque cabe um pudim certinho aqui dentro, tá? Pra quem não sabe, é uma peça de 2.5 litros, essa Ilumina aqui. E cabe um pudim bem bonitinho aqui dentro. Dá pra tampar, bonitinho também. Olha só os detalhes. Coisa mais linda. Opa! É assim por dentro, branquinha. Não tem transparência, tá? Então, essa daqui é a Ilumina Pudim de 2.5 litros. Temos aqui também a Ilumina de 4.3. Que é esse tamanho aqui. Olha só que coisa linda. Que é as Iluminas Vida Bela. E temos aqui esses outros tamanhos aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o tamanho de 350ml. Que tá na vitrine também. 350ml. Esse daqui é o de 800ml. E esse daqui é o de 550ml, tá? Então, 800ml. E o bom delas é que elas se encaixam uma na outra, tá? No caso das grandes, elas não se encaixam em nenhuma. Porque ela não tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem esse detalhe aqui no fundo. Então, só as menores se encaixam na grande. Ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá vendo, ó? Elas se encaixam uma na outra. E essa daqui encaixa em mais uma. No caso, nas tampas das grandes, tá? Só as grandes que não se encaixam uma na outra. Tipo assim, ó. Não tem como encaixar, tá? Aí é assim. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Que lindo, gente. Muito bonito, né? Ficou faltando aqui só a de 6 litros. Mas muito lindo. Esse aqui já está vendido já. Olha os detalhes, gente. Coisa mais linda. A mais linda mesmo. Muito bonito mesmo, tá? E daqui da mesa foi só isso. Tenho mais um kit aqui, ó. Que eu vou pegar aqui. Foram dois. Basic line completinho, tá? Deixa eu virar aqui e pegar o bonitinho. Eu tô encantada com essas cores dessas basic lines aqui, gente, ó. É muito lindas essas cores. São peças de refrigerador, tá? Não vai ao micro-ondas, não vai ao freezer. Muito bonitos. E temos esses tamanhos aqui, que é 160 ml. Temos esse tamanho, que é 500 ml. 500, isso, só 500. Tipo, um cenourinha, sabe? Temos esse daqui, que é de 1.2. Exatamente. 2.5. Estão de amarelo muito bonito. E aqui a nossa maior, que é de 5 litros, tá? São cores lindíssimas, gente. Muito bonita. E o bom dessas peças é que elas se encaixam uma dentro da outra. Então, assim, com tampa e tudo, tá? Pra você otimizar espaço aí no seu armário também. Então, essa pequenininha se encaixa nessa. Essa se encaixa nessa. Essa se encaixa nessa. E coloca tudo aqui dentro. Então, fica tudo dentro dessa daqui de 5 litros. E você coloca ali no seu armário. Pra otimizar espaço e organizar mais bonitinho, tá? E o bom dessas peças também, que quando você for colocar na geladeira, por elas serem quadradas, se empilham uma em cima da outra. E não ocupam muito espaço, né? As peças redondas, elas tomam um pouquinho mais de espaço. E as quadradas, elas pegam cada cantinho, tudo bonitinho. Então, assim, dá pra você também colocar nessas peças. Folhas, frutas, legumes. Porque conserva super bem as nossas Basic Lines, tá? Então, dá pra você comprar o kitzinho completo, assim. Ou as peças separadas, porque tem algumas que estão na promoção, tá? Esse kitzinho também aqui, ó, tá com preço super legal. Caso você queira só as três menores. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo, tá? Então, deixa eu colocar essas outras aqui. Dentro da nossa caixa. Gente, pra quem tá acompanhando a obra lá no meu Instagram, hoje eles estão... Alexandre tá em casa hoje, porque eles estão batendo a laje lá em cima hoje, tá? Na nossa nova garagem. Estamos construindo uma garagem. E sempre eu mostro um pouquinho lá no Instagram. Quem me acompanha lá tá vendo tudo. Tudo bonitinho, tá bom? É, bora lá. Temos aqui também os nossos Speed Chefs. Esse daqui é um modelinho novo, que é o Speed Chef de 1.2 litros. O Speed Chef Plus. Plus, plus, não sei. Vai ao certo. Eu não vou desmontar ele todo, tá, gente? Porque depois que monta ele todo, ele não fecha bonitinho assim. Porque quando eu coloco os galhinhos, daí a parte fica lá em cima. A parte da... Ó, tá vendo como que ele vem, ó? Todo arrumadinho. Quando eu coloco o galhinho, né? No outro vídeo passado eu coloquei os galhinhos. E depois não fecha direito. E aqui, ó. Os galhinhos não estão colocados, como vocês podem ver, tá? Vem tudo assim. Vem aqui a manivelinha. E os galhinhos estão aqui, ó. Os baseadorzinhos, tá? Aí aqui o funil. Aqui a pecinha que você tampa ali, né? Que é onde você coloca o funil. E aqui é o emborrachadinho que você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Você coloca aqui. Deixa eu colocar pra vocês verem. Tudo bonitinho, tá vendo? Você coloca aqui. E a peça é assim. Temos a base. A base não tem escala medidora. Tem aqui o biquinho. Como eu falei, aqui é a manivela. Deixa eu só abrir aqui, tá? Mas eu não vou colocar os galhinhos, não. Ó, essa partezinha aqui, que você coloca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Você coloca aqui. Aí quando você for usar com o funil, você coloca o funil aqui. Depois, se for tirar o funil, você tampa aqui bonitinho. E fica assim, tá? Aí aqui eles são duas velocidades. Cadê, ó? Tem aqui o de uma velocidade, pra massas mais leves, e pra massas mais pesadas, você coloca aqui. E ele encaixa tipo turbochef, tá? Você coloca aqui. Tá vendo essa partezinha aqui também, ó? Que você vai encaixar aqui, ó. Um lado, dois lados. Aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Encaixou já, né? Eu acho que sim, gente. Ó, já encaixou bonitinho aqui. Ele fica assim, tá? Mas eu não vou colocar os galhinhos, não, porque senão depois não consigo mais fechar. Semana passada eu tirei. E na hora de colocar aqui, arrumar na caixa, não cabe mais na caixa, porque essa parte fica lá pra cima. Daí eu não vou fazer isso mais, tá? Mas ele também está na promoção na nossa vitrine. Por um valor muito bom. Ele fica assim, ó. Muito bonitinho. Quem não tem speedchef, é uma ótima oportunidade agora de adquirir, tá? Deixa eu colocar aqui novamente. Como eu falei, né? Tá na promoção. Gente, tá na promoção. Ó, já não consigo mais fechar direito. Depois eu arrumo. E deixa eu mostrar outra coisa aqui, que é uma coisa assim que eu estou apaixonada, seriamente, que é o nosso Difusor, né? Que é o nosso Tapoe Home. Eu tive venda de dois. Deixa eu abrir aqui um pra vocês visualizarem. Eu peguei um pra mim já na primeira semana, gente. Eu estou simplesmente apaixonada. É caro, gente. É caro. Mas assim, tem outras marcas também que não é Tapoe, também que são caras. Lógico que tem os baratinhos de cento e pouco, noventa e pouco. Mas assim, eu gostei bastante do meu. Não tenho do que reclamar. Estou apaixonada. Até postei também lá no Instagram. Aqui é o manualzinho que você consegue ler, né? Pra você saber como que usar. mas é uma coisa super simples. Aí vem todo arrumadinho aqui na caixa, ó. Ele é assim. Aí vem aqui, nessa outra parte de baixo. Vem a tomadinha, né? Que é bivolt. Então, 110, 220. E aqui, o copinho que tem a escala da medidora, né? Pra você colocar aqui dentro. E também comprei os olhinhos, né? Então, são quatro olhinhos aqui. Dois cítricos. E os outros dois são esses cítricos. Eu só usei os cítricos até agora. Gostei muito bastante. Os cítricos é esse daqui no tomzinho laranjinha. Que é limão, bergamota e gengibre. São óleos 100% naturais. Tá? Óleo essencial. E esse daqui é camomila, gerânio e sândalo, tá? Esse daqui, tá bom? Então, dois kits. Dois, é... quatro olhozinhos, tá? E você pode também, se você tiver olhos de outra marca, você pode estar colocando aqui normalmente, tá bom? Então, bora lá, gente. Ele é assim, a coisa mais linda. Tem uns antiderrapantezinhos aqui. Os pezinhos, né? Muito bonitinho. Essa partezinho aqui, tipo madeirinha. E aqui a tampa é apenas de encaixe, ó. Como vocês podem ver, não tem nenhuma trava. É apenas de encaixinho. E o que você vai fazer? Eu mesma, o que eu usei foi no máximo 120, 150, praticamente, 100ml. desse daqui. Então, você coloca o que você quiser. A quantidade aqui, ó. Tem uma escala medidora, acho que vocês não vão ver. Mas eu usei, eu acho que foi 150ml, gente. Então, peguei, coloquei 150ml, despejei aqui dentro, peguei ali o... o olhão que eu queria, coloquei aproximadamente os cinco ou oito gotinhas. Eu coloquei oito gotinhas, coloquei a água, coloquei a... as gotinhas aqui, peguei a tampinha. Você só pode ligar na tomada depois que você colocar a tampinha novamente, tá? Então, coloquei a tampinha aqui e daí eu ligo, gente. Aí eu ligo aqui, tudo bonitinho, Aqui tem... pra ligar, aí aqui tem 60, 120, 180. É isso. Aí você vai apertando aqui e ele vai mudando. Porque no caso, assim, se você quiser que o temporizador desligue com 60 minutos, aí você deixa no 60 minutos. Se você quiser com 120 minutos, desliga com 120. Se você quiser com 180, aperta até chegar na luzinha de 180. E se você quiser que ele desliga automaticamente quando a água acabar, aí você tem que deixar aqui no ON com a luzinha ligada. Então, ele só vai desligar quando a água acabar, tá? Se no caso estiver aqui, ó. Se vocês quiserem que eu mostre um vídeo mais detalhadinho na prática, aí vocês deixem aqui. E daí também vocês podem mudar a luzinha. Tem verde, tem rosa, tem azul, tem vermelha. Gente, acho que é dois tons de rosa, dois tons de azul, dois tons... Gente, é a coisa mais lindinha. E a fumacinha saindo. As crianças gostaram bastante. Eu gostei muito também. E aqui onde você vai colocar essa partezinha aqui, ó. essa partezinha aqui e você coloca na tomada, tá? E você também não pode abrir quando ele estiver funcionando, tá, gente? Você não levanta ali na hora que ele estiver funcionando, não. Se você quiser abrir ele, você tira da tomada todo bonitinho, você abre, tá? Primeiro você tira da tomada. Eu particularmente amei. É caro, é caro, mas eu amei. Amei demais, gente. Gostei muito, 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 muito mesmo, tá? Então tá na vitrine. Se você comprar, ele quiser comprar o óleo, tá... sai um pouco, sai na promoção, tá? Daí se você quiser os óleos cada um, aí um vai sair na promoção e o outro não, tá bom? Porque já tem um kitzinho bonitinho lá formado com o valor já promocional, com óleo, cifricos, ou com outro óleo lá. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Gostei demais, gente, demais mesmo. Deixa eu colocar o manual aqui certinho. Só que essa caixa veio toda amassada velha. Olha como veio. Toda esbagassada. Olha isso. Veio toda amarrotada, gente, toda amarrotada. Bora lá, continuando. Apareceu também na oferta da hora esse kitzinho aqui eu não abri, essa daqui eu nem abri, veio toda rasgada a sacola, né? Que foi esse kit freezer line, né? Que já veio na nossa vitrine 9, que é a de 2.5, 1 litro, 1,1 litro e 450 ml, né? Essas cores aqui já está vendido também, tá? Minha freezer. E por último, de pedido, mas não menos importante, eu tive venda de duas frigideiras, a outra está ali dentro, os pediões também estão ali. Ó, coisa mais linda, gente. Muito linda. Eu não peguei a minha ainda, tá? Eu vou deixar pra pegar um pouquinho mais pra frente, mas eu vou pegar uma frigideira. E eu falei pra vocês que eu ia ser obrigada a pegar uma panela por conta da tampa, né? Mas eu não vou ser mais obrigada a pegar a panela, sabe por quê? Porque como eu já tenho aquelas outras panelas da Tapoe, aí a tampa da panela de 7 litros da Tapoe cabe perfeitamente aqui. Então, eu não vou ser obrigada a pegar mais uma panela. Não vou pegar mais a panela, vou pegar apenas a frigideira. Então assim, se você tá vendo esse vídeo e tem vontade de pegar a frigideira, mas não queria pegar a nova caçarola, e se você tiver a panela da Tapoe aquela de 7 litros, então a tampa dela cabe perfeitamente aqui na nossa frigideira, tá? Já fiz o teste, mostrei até lá no Instagram, cabe perfeitamente. E essa frigideira é lindíssima, vai num indução, elétrico, gás, cerâmico. Olha só que coisa mais linda, gente. Lindo demais, olha o brilho. Muito linda mesmo. Ela é super grande, super grande, então o nomezinho Tapoe é aqui, tá? Então, essa semana foram duas frigideiras. Até agora, eles não liberaram mais quantidade de frigideira como eles fizeram com a panela, né? A panela, quando foi na terceira semana da vitrine nova, eles liberaram a 50. Até agora, a frigideira tá 2 pro consultor normal. Não sei se tá vendendo mais que a panela, né? Porque até agora eles não aumentaram. Coloquei essa aqui novamente aqui, tá? Então, de pedido essa semana foi isso. Veio faltando uma tampa que eu pedi. Novamente, veio faltando uma tampa. Então, vou ter que ver se essa semana que vem de novo. E essa semana eu não pedi acessórios, tá? Então, bora lá para o incentivo da semana, né? Porque veio o quê? Veio cartola. Então, com o pedido mínimo em todas as semanas, temos o Chefes Raleiras. Esse daqui já está vendido. Muito lindas cores. Combina até com essas cores aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Das Basic Line. Essa daqui. Vamos ver se é essas. Isso mesmo. Olha aí. Combinou até aqui com as nossas Basic Line, ó. Tá? Tá? Então, o incentivo da semana de todas as semanas, né? Com o pedido mínimo é o Chefes Raleiras. Espero que não tenha um pezinho. Já está vendido. E bora lá para a cartinha. Olá, consultor. Informamos que tivemos um atraso na chegada dos moldes de um dos brindes do programa de atividade do Vitrine 10, que é a jarra Outdó de 3.7 litros, a jarra grandona. Originalmente, a entrega estava prevista para a semana 38. Porém, não se preocupe. A entrega ocorrerá entre as semanas 41 a 44 para aqueles que permaneceram ativos no Vitrine 11. Então, assim, quando o meu site fechou, gente, depois apareceu esse comunicado que a peça não iria vir. Então, você tinha a opção de deixar no pedido ou retirar para quem estava com o site aberto. No meu caso, meu site já tinha fechado, então não tinha nem como retirar mais. Depois desse período, enviaremos os brindes pendentes para os Megas para que eles possam enviar diretamente para os consultores inativos, tá? Se eu ficar ativa na Vitrine 11, o brinde vai vir na minha caixa. Caso eu não fique, vai para o Mega, no caso, né? Lamentamos por ocorrido e por esse atraso estamos enviando para você nesse pedido um brinde grátis. Gente, eu estou... Eu estou assim porque, gente, olha o trenzinho que eles enviaram para mim. Gente, é deboche na minha cara. Gente, só rindo mesmo. Olha a pichuca desse mimo. É um mimo, né? Isso aqui não é nem brinde, é um mimo isso daqui. Enfim, gente. Olha, eu não sei se para todo mundo vai vir essa peça. Posso ser que para alguém venha coisa melhor, venha uma peça maior, né? Porque já veio assim, antigamente, vinha peça até de um litro, de 500ml. Mas olha o tamanho, gente, é 200ml. É a Tupper Fresh, né? Então, para mim, como pedido de desculpas, né? Veio essa peça aqui desse tamanho de um ovo. Para mim. Por mais, e como veio cobrando a minha nota, né? Porque quando saiu o comunicado, meu site já tinha fechado, então não tinha opção de eu tirar. Então, veio cobrando a minha nota, no caso, a jarra. E veio esse pedido de desculpa aqui, gente. Nossa, é um monte de pichuquinho. Mas fazer o quê, né? Sem comentário, gente. Sem comentário. Tem que rir mesmo. Fazer o quê, né? Mas, enfim, gente. Então, pedido mínimo e o pedido de desculpa da semana 38 para mim foi esse, tá? Então, o vídeo da semana 38 foi esse. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho peças do PDA disponível, tanto o PDA morando completo como peças individuais, tá? Eu sempre posto lá os valores lá no Instagram também para os valores das peças que eu estou vendendo de PDA completo, enfim, tudo bonitinho. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, tá? E assim que a minha loja voltar ao ar, eu estaria avisando lá no Instagram e quando eu gravar um vídeo também eu aviso aqui para vocês, coloco o link tudo certinho, bonitinho. E era isso, gente. Um mega beijo para vocês. Se gostou do vídeo não esqueça de ir antes de ir embora, deixar o seu like que é muito importante, deixar nos comentários o que vocês acharam e se inscreva também no canal, tá bom? Era isso. Um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo. um mega beijo. E aí,